Fala aí galera, beleza? Aqui fala Joga Bem ao Matos e hoje eu estou fazendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo do Rolê Ko Setaikon, passando pelo monte de carreira do jogo. Bom, antes de passar o vídeo, se você é novo, se você é paraquedas ou já acompanha o canal e não está inscrito, o que você está fazendo aí? Apenas é para chegar no canal, ok? E por favor, se aparecer o sininho para vocês, ative o sininho, tá? E marque a opção todas, se você estiver todas, não vai acionar a opção nenhuma, ok? Porque assim que você marcar, todos os vídeos que saem no canal, você sempre vai te notificar quando sair vídeo novo no canal, ok? E claro, deixa as notificações do seu celular ativo, tá? Porque ele também vai te avisar, ok? E claro, você que chegou aí também, já deixa o like, curtir ou gostei, conferir o chamado, ok? E quem puder, óbvio, compartilha o vídeo, o canal, para mais pessoas possíveis também, tá? Você vai estar me ajudando mais ainda para mim, tá ok? Bom, para quem não viu no episódio anterior, a gente terminou o cenário de Kate's World, tá ok? Nesse cenário, vai continuar o cenário, vai para o próximo cenário, tá? Então vamos lá ver qual é. É o DINI PARKS, ou também tem versões do Rolê Ko Setaikon, que é Poké Park, tá? É a mesma coisa, tá ok? Então vamos clicar nele aqui. Bom, vou pausar ele aqui, tá? Esse cenário, o objetivo dele é basicamente o mesmo do cenário anterior que a gente fez. Só que, em vez de ser três anos, é dois anos. Mas uma observação vocês, tá? Eu vou explicar o termo aqui agora, tá? Bem rápido. O que eu vou fazer é o cenário o quê? Eu vou fazer ruxar. Ruxar. Por quê? Ou seja, eu vou ter que fazer acelerado as coisas, tá? Eu não posso perder tempo. Porque uma coisa vocês vão reparar, esse cenário parece que passa muito rápido, tá? Então, sei que perder tempo, amigo. Aí não vai se completar esse cenário, tá? Então vamos lá, tá? Isso tem que ter o valor do parque de 10 mil, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, tá? Esse cenário, ele basicamente tem essa área aqui, tá? Que é a área principal do parque, ele é pequeno. Mas essa área aqui também, tá? Tem essa área aqui também. Que ele vai comprar também, tá? E esse bem aqui também, tá ok? Então vou fazer o seguinte, tá ok? Vamos ajeitar o cenário aqui, tá? Vou ver o que tem aqui pra botar. Vou botar comida aqui. Tá? Tá, vou botar aqui. É, tem que fazer. E ainda tem outro problema. Então eu tenho que fazer rápido, tá? Porque ele não pode pausar o parque. Vai lembrar isso. Tá ok? Vou botar quiosques aqui. Tá ok? E vou botar aqui também, tá? Eu vou fazer o que nesse cenário, tá? Eu vou primeiro subir aqui, porque eu quero botar logo uma montanha-russa, tá? E deixa eu mudar aqui com o cenário para o mundo, tá? Então vai começar a mudar coisa que eu não quero. No momento. Eu vou botar essa montanha-russa aqui primeiro, tá? Porque eu preciso de algum dinheiro aqui, tá? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou ajeitar aqui Eu vou deixar um aqui Tá ok, carrossel também vou deixar 1,50 Aqui eu vou deixar 1 Conforme vai mudar Esse preço, ok? Então não se preocupem Então Vou fazer o teste aqui Aventar pra vocês, vai estar na descrição do vídeo, tá? Que é o que eu sempre falo pra vocês, Twitter, Instagram, Facebook e o grupo Facebook, tá ok? Por lá, sempre tô comentando Eu não sei o canal de curaço, canal fez coisa cotidiano, tá? Então, se você vai acompanhar mais, pode me acompanhar por lá também Tá ok? E eu costumo mais entrar pelo twitter e instagram tá mas não se preocupem eu entro nas outras redes sociais 2,50 e depois a gente muda tá ok? deixa eu contar a variação aqui 7 mil já mas não pode perder tempo e não pode vacilar tá? então como foi pra vocês tá? eu costumo mais entrar pelo twitter e instagram tá? mas não deixei entrar na página do facebook e no twitter tá ok? quem for me seguir por lá o twitter vai fixar no meu perfil é sempre o último vídeo que sai no canal tá ok? então fica essa dica pra vocês tá? deixar 2 aqui acho que não dá pra botar mais caro não cara já percebi é o problema que a gente faz que lhe dá também é acho que dois pessoal entra beleza e a forma de ajudar o canal também vai estar na descrição do vídeo que é o nick do padrinho do após tá? então pra saber mais detalhes entre lá tá? não se preocupem pode entrar por lá é é eu vou estar muito rato pela ajuda tá ok? doido se vocês puderem doar tá? então eu acho que é isso tá ok? é mas se não puderem doar daquela forma vai estar na descrição do vídeo também o o meu e-mail tá aqui é contatojurambrielmata ouvejman.com tá ok? mande um e-mail pra esse e-mail que eu vou ajudar a fazer o depósito da minha conta bancária tá ok? eu vou estar muito rato pela ajuda tá? doido se puder do ar se não puder confere nisso o vídeo deixa o like, curtir, gostei, confer e chamar compartilha o vídeo, compartilhe o canal pra mais pessoas possíveis tá? já vai estar me ajudando indiretamente tá ok? se tem mais alguma coisa aqui é uma coisa aqui mas eu não vou usar ele e... eu vou usar agora tá? mas eu vou ver isso aí eu vou fazer o seguinte tá? vou comprar essa área aqui logo começar a comprar aqui tá? tá? E aí Não é tão caro comprar o terreno aqui Tá? E... Eu acho que é isso, não vou comprar muita coisa não Tá? Porque eu não vou Começar a expandir pra cá agora, tá? Só deixa eu... Bom, eu acho que é isso aqui E aí E aí E aí Pronto, tá ok? Aí no próximo episódio, talvez eu já comece a usar essa área aqui, tá? Não vou usar agora porque não precisa totalmente ainda, tá ok? Aqui E... Não sei o que eu vou deixar... Beleza Bom, vamos lá Esse episódio basicamente vai ser isso, tá? Qualquer coisa que a gente resolve o que faz Tá ok Ah, uma coisa que eu esqueci de ver Vou ver aqui agora, tá? É mecânico e faz dinheiro Eu preciso botar isso E aí É mecânico e faz dinheiro Bom, vamos deixar rolar, tá? Acho que eu já vou encerrando o vídeo por aqui, tá ok? Vou salvar aqui o parque. Bom, é aqui, Tine Park, tá salvo. Confirma pra vocês, vou encerrando o vídeo por aqui, então, que eu espero que vocês tenham gostado. Confirma pra vocês, vai estar lá nas redes sociais, Nickton Padrinho, Edu Aposta, pra quem puder mais estudar por lá. E também, o meu e-mail tá, conto pra contato, pra atuação, conto pra contato profissional, pra empresa que entra em contato comigo pra patrocinar, que seja. E também vai dar atenção no vídeo, como se fala, a música, se eu usei alguma música e qual que eu usei, tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, tá ok? Valeu galera, abraço! Fui! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON